Não sei se vocês conhecem uma outra cantora de abertura de beat, que é a da 12ª, a Miwa. Miwa não é coreana não, ela é a sucessora da Yui. Miwa, Miwa! Eu vou carassar um pedaço dela porque eu não sei toda, tá? Mas vamos agitar um pouquinho. Música 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 Te amo! Ui, gostosa!